Dia 5 de março, 11 horas da manhã, 2016. MCTUzinho. Essa aqui é pra mim, é pra você, é pro cês, é pro cês. Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus. Encontro com Deus, é com Deus. Eu preciso ser verdadeiro com Deus, com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso curar o meu coração, aprender a lição, caminhar, para o sim ou para o não, esquecer do mundão, conhecer o brilho da luz. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, estar mais próximo de Jesus. De Jesus. Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus, é com Deus. Eu preciso mudar o meu coração, o meu eu, caminhar, avançar. É, eu preciso mudar. Eu preciso amar. Eu quero descobrir quem eu sou. Se sou a guerra, a paz, ou se sou o amor. Me resgata, Senhor, me resgata. Eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus, somente com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso descobrir quem sou. Se sou a guerra, se sou a paz. Eu preciso conhecer o amor, me resgata, Senhor, me resgata, Senhor. Me resgata, Senhor. Eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso ter um encontro com Deus, com Deus. Eu preciso conhecer as maravilhas de Deus, de Deus. É, eu preciso ter um encontro com Deus.